Com minha força, relevo todo poder Meu corpo sempre me deixa mais forte Ao me enfrentar, difícil sobreviver Sinto minha força, atende Overpower Eu nasci da rainha, solto do destino Cê confia porque eu sou rei Arranquei o seu braço e levei sua pena Agora me diga meu nome Os teus crânios são tão saborosos Por isso já devorei Somente a aura do meu nem Te consome Vou elevar o poder Até o cem por cento Você na estela é pra gemar Mas vou como cê parece lé Você é muito forte Mas ponto sobre mim Treino a sua vida inteira Só pra eu te destruir É pela humanidade eu faço esse pão Olhe para o céu, é o brilho do sol Quinze milhões de graus, eleva a temperatura Venha, machado Rita Corte essa criatura Não tenho mais nada a perder Isso tudo eu posso usar As esperanças escorrem lágrimas Pra te matar Minhas guerras são mais poderosas O que faz seu poder do rei Por isso que me transformou No robro que me tornei Com minha força Ela é por todo o poder Meu corpo Sempre me deixa mais forte Ao me enfrentar Difícil sobreviver Sinta minha força Ela tem Overpower Com minha força Ela é por todo o poder Meu corpo Sempre me deixa mais forte Ao me enfrentar Difícil sobreviver Sinta minha força Ela tem Overpower Quando eu me fiz manipulador Mas senti o corte da zanguetsu Yatsu negra A via no corte Revemente batia o muquete O plantista é bancária Verso da chicagem Nega eu me extrai A máscara rolou Mas é minha cuia Será que quem bate? Respeitou dessa forma Que me dominou O óleo dentro dos meus olhos Só expande o dominão Os prediceiros de um juzão Os que veraram o paquete No frente a um mundo é infinito Te jogo no vazio rachão Aqui nessa terra Vou seguir meu plano Esmagando humanos Esprevendo crânios Destruindo sonhos Meu ataque é massivo Nada previsível Horrível Seu modo ofensivo Sou intocável e tangível Nosso mundo incrível Eu sou invencível Fatia é isso aí As mais que qualquer um É o corte da história Do número um Fatiando seu coração Essa vida não é mais sua Respiração total da lua Como é a força Ela é do todo poder Meu corpo sempre me deixa mais forte Almeida Difícil sobreviver Sinta minha força latente Overpower Com minha força Ela é do todo poder Meu corpo sempre me deixa mais forte Almeida Difícil sobreviver Sinta minha força latente Overpower E aí Tchau